É bom ou é publi? Esse é o quadro em que eu vou em restaurantes bombados por influenciadores pra ver se realmente é bom. Dessa vez eu fui no Hagatsu, que tá com a proposta de ser o novo Hagatsu. Não sei vocês, mas eu vi um monte de vídeo das novidades. O croquetiquen é muito gostoso, só que eu achei que vem pouco molho. Não é igual nos vídeos que são lotados de molho, sabe? E nem pode pedir mais. Além das massas, pedimos a croqueta de milho com bacon e tava gostoso, mas eu achei com muita massa e pouco recheio. O ravioli foi o prato que mais deixou a desejar, porque olha só, é recheado, mas não parece. Mas a massa é bem gostosa. Agora abram alas que essa estrela da noite, o rondelle de frango com ricota, tava sensacional. Caneloni de linguiça não tava ruim, mas o gosto era muito forte, então eu prefiro o outro. Com mais R$13,90 você acrescenta bebida e sobremesa e eu acho que vale super a pena. Tá, mas então o novo Hagatsu é... É bom!